Tá, o tenuto, eu diria que é uma das técnicas mais importantes que nós temos quando se fala de articulação. Por quê? Porque tudo, no geral, é articulado. Então, o domínio do tenuto, o domínio dessas notas articuladas, mas sem decrescendo, é algo que é essencial para todos nós, porque é algo que a gente faz o tempo inteiro, tá? Então, um exemplo. Se eu vou tocar a música desafinada, a música desafinada tem... Assim como várias outras, tá? Mas eu vou usar ela como exemplo. Quando eu toco ela, cada uma das notas, no geral, tem uma articulação e não tem decrescendo. Isso aqui, ó. Então, a maioria das notas aqui é tenuto. O tenuto é quando eu tenho uma nota que ela não decresce, ela é articulada, certo? Mas ela não decresce, ela tem o tempo inteiro a duração integral da nota, tipo... Ok? Ela tem a duração integral e uma articulação simples, uma articulação leve. Como você vai fazer isso? No geral, o tenuto, ele funciona através de uma articulação simples. Então, você não vai colocar muita língua na palheta. Você tem que colocar o mínimo de língua possível para que a articulação seja leve, tá? Você não pode criar cortes quando articula. Por exemplo, quando eu faço uma sequência de notas, as notas têm que soar conectadas, ó. Não pode ser. Ok? Porque aí já é outra articulação, tá? Então, o tenuto, ele tem essa característica de ser sutil, ó. E tem a característica de não decrescer a nota. Então, cada uma das notas tem duração integral, ó. Então, esse é o exercício, tá? É uma articulação que a gente utiliza em tudo. Por exemplo, aqui, ó. Como eu falei, desafinado. De novo. Wave. Todas as notas são articuladas, ó. A única que não seria tenuto no conceito, né? Seria a última, porque tem um decrescendo. Mas todas as outras são articuladas e não decresce, ó. Ok? Elias, como é que eu trabalho a questão da execução do tenuto? Primeiro, entendendo o conceito. Entendendo que trata-se de uma articulação de uma nota que você deve manter a duração dela sem alterações do início da nota até o final. Ou seja, você não vai decrescer. E que a articulação dela é uma articulação simples. Uma articulação sutil. Você não vai atacar essa nota forte, certo? É uma articulação realmente leve. Então, uma forma de trabalhar isso, uma forma de estudar isso é o seguinte. Em escalas, você vai trabalhar, por exemplo, a articulação de todas as notas sem cortar as notas, tá? Sem criar estacatos nas notas. E sem decrescer. Articulando todas de maneira sutil. Dessa forma, ó. Aqui, por exemplo, você vai ter que trabalhar todas as notas articuladas. Eu estou fazendo aqui já um estudo dentro de escalas. Agora, se você vai estudar isso, por exemplo, dentro de um exercício, eu costumo até mostrar bastante essa questão do estudo dos métodos, né? O estudo de métodos é algo fundamental para que a gente possa ter uma boa técnica. Então, deixa eu pegar um exercício aqui, ó. É um exercício do método Ruben, que tá? Esse método aqui. Eu vou escolher, deixa eu ver... Qual é o exercício? O exercício 6, da página 14. Esse aqui, ó. É um exercício bem simples, tá? Esse exercício bem simples. E reparem que no exercício, não dá para vocês enxergarem, mas dá para ver que não tem ligadura, não tem nada, tá? Olha lá. Só as notas colocadas, né? Só as notas escritas. Mas esse exercício, ele tem que ser executado articulando cada uma das notas. Então, aqui, por exemplo, é um lugar onde você tem que estudar o tenuto, ó. Então, em um exercício simples como esse, você precisa trabalhar a articulação contínua, né? De cada uma das notas. E você não vai criar decrescendo nas notas, porque são frases, né? Então, dentro de frase, você não cria pausas. Então, aqui, ó. Uma frase só. Então, eu não crio corte no meio da frase, né? Eu toco a frase inteira e articulo cada uma das notas, tá? Isso é o conceito do tenuto, justamente, tá? E aqui que está a importância de estudar, por exemplo, métodos. Muitas pessoas ignoram isso. Um comentário que eu ouço com muita frequência é o seguinte. Ah, Elias, poxa, mas para aprender saxofone eu preciso ler partitura, eu preciso estudar método, eu preciso fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A verdade é, você precisa por quê? Isso aqui é um conteúdo que está aqui já escrito, disponível para ser feito, né? É um estudo que você pode repetir quantas vezes forem necessárias para entender algo. Então, isso aqui é diferenciado. É algo que vai trazer a você realmente muito conhecimento. É algo que vai fazer a diferença para você, tá? Então, em um estudo como esse, você pode praticar a questão da sonoridade das notas, a sonoridade da articulação de maneira específica. Então, isso é muito importante, tá? Ei, já ia fechar o vídeo? Não, não, não. Não esqueça de curtir, de comentar e também compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E caso você queira seu nome aparecendo na tela ao lado, não esqueça de apoiar o nosso canal no Catarse. Estarei aguardando você na próxima dica.